Música Com a presença de 22 estados e 9 países, o governador Tarso Genro participou nesta terça-feira da abertura da 32ª Convenção Gaúcha de Supermercados, Expoagas 2013. É o maior evento da área de supermercados do Cone Sul. Reunirá até quinta-feira 340 expositores no centro de convenções da Fiergues. O presidente da Associação Gaúcha dos Supermercados, Antônio César Longo, está otimista. Esse é o evento que consolida-se como o maior evento de varejo do Cone Sul. Para a nossa satisfação, 75% das empresas expositoras são empresas gaúchas e 30% das vendas realizadas aqui serão realizadas para supermercadistas de todo o Brasil. A nossa alegria é termos 5 mil empresas varejistas inscritas nesse evento que vem buscar oportunidades para serem repassadas aos consumidores. A Expoagas 2013 se realiza num ambiente positivo de crescimento da economia do estado, como ressalta o governador Tarso Genro. Nós estamos praticamente em pleno emprego. Uma taxa de desenvolvimento industrial aqui no estado superior ao país. É a primeira taxa de desenvolvimento industrial comparativamente ao ano passado, 11,7%. E um evento como esse valoriza o estado e, como eu digo, joga a economia para cima. Obrigado. .